Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando o desviele me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Não falha ou não volte Adorarei a ti eu canto glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo Tu és santo, tu és ressaltado Aleluia 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 A ti, Senhor O Todo-Poderoso rendemos Aleluia 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 Achei meu!